Não troco o seu despertador pelo cantar do galo Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troco o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiado Nosso céu é lindo e a noite lua arada Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita é que a gente gosta Moda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato e a gota de orvalho E é tão gostoso beber o café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo, saio pelo passo Toco meu berrante, apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Segura, menino Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita é que a gente gosta Moda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato e a gota de orvalho E é tão gostoso beber o café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo, saio pelo passo Toco meu berrante, apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato e a gota de orvalho E é tão gostoso beber o café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo, saio pelo passo Toco meu berrante, apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Oh, paixão!